Sempre que leio a história de Cristo Eu também queria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim De ver os seus olhos serenos e meios Ah, como seria tão feliz assim? Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era tão lindo Inspirava fé, também confiança E dava a todos um gozo e finto De olhar as gravuras e quadros pintados Daqueles que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo Vendido, cheio de amarguras Sem plante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo E é vencedor Um dia também Verei face a face Pois assim... Vem a voa como um campeão Onde a encalculação É a fonte do saber Eu creio num Cristo E eu te vejo Uma boa tarde Onde não há tarde Nem a raça Todo entregado É amigo do patrão Onde qualquer ser Que tem de me feitar Amém. Amém.